Oi gente, oi, nós estamos aqui em Sorocaba, na rua O nome da rua aqui, qual é? Doutor, número, número, número 68 68, bairro Vilabarão Tá, é só pra localizar Então, qual é o seu nome? Nardo O seu Nardo, ele tem um recado pra dar pra todo mundo Que gosta do serviço bom, limpo Em tempo hábil e num preço razoável Num preço razoável, né? Então, pode falar do seu serviço Eu trabalho com Calha já há 20 anos Então, eu sou o Nardo Calha Meu telefone é 997-18-1643 Assim que vocês precisarem, tem um preço em camarada Conto com vocês E como é que o senhor faz? O senhor, se o serviço for muito grande, o senhor faz parcelado? Parcelamos em três vezes, quatro vezes Aceita cartão? Quais os cartões? Todos os cartões estão aceitando Aham, então tá Então, gente, fica aí o recado Eu vou mostrar pra vocês Ele vai falar também o endereço Aqui tem o carro dele Que tem a propaganda Orçamento sem compromisso É o Nardo Calhas Atendimento na hora Tá aí, ó Pode fazer um print Sem compromisso Ele não vai te cobrar pra ir lá na sua casa Pra fazer um orçamento E te dizer o que realmente você tem que fazer na sua casa Na Calha Ou qualquer outro tipo de serviço Que ele também possa fazer O senhor Nardo Fala pra nós aqui Tipo assim O endereço Como é mais fácil pra chegar lá Eu fico localizado Minha localização é na rua Nara Leão Júlio Mesquita É 643 Entre a rua 3 e a rua 4 Sim Tem um ponto de referência Além das... A farmácia em Terezinha A rua da farmácia em Terezinha Da Júlio Mesquita Da Júlio Mesquita Então... Ou pode ser pelo endereço Na rua Itanguá 190 Qualquer dúvida também A pessoa pode dar uma paradinha no carro E ligar pro senhor E se informar melhor Isso Ah tá Então o seu Nardo Gente, fica aí o recado Pra Sorocaba São Paulo O senhor atende outros municípios O seu Nardo? É região Sorocaba e região Sorocaba e região Fica aí Disponibilizando o trabalho dele Tá? Um abraço É Nali aqui de Sorocaba Pra Sorocaba E São Paulo E todo o Brasil E pro mundo Que isso aqui vai parar até na China Um abraço Tchau Tchau Tchau